Salve, salve, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, vamos estar trazendo as melhores builds para os navios tier 10 da Alemanha. Vai estar podendo utilizar essas builds aí, tanto nos tier 10, quanto nos tier 9, 8, 7, conforme se for subindo a linha. Beleza? Então bora lá, solta essa vinheta e vamos para o vídeo. Bom, começando pelo Z52, a respeito das atualizações dele, montei da seguinte maneira. Modificação dos armamentos principais 1, no primeiro slot. Segundo slot, proteção da casa das máquinas. Terceiro slot, modificação dos tubos de torpedo. O quarto slot, modificação da propulsão, ocultamento e modificação da bateria principal. A respeito da build de comandante, está desta maneira. Vim com manutenção preventiva, último esforço, duro de matar e ocultamento as 4 habilidades iniciais. Depois você pode vir para especialista de bateria principal, perito da bateria principal, corrida de adrenalina. E o ponto que sobrar, você pode estar colocando em liquidante. A build que eu estou utilizando aí no meu Z52, navio híbrido, fica bem legal, tá bom? Passando agora para o Elbin. A respeito das atualizações, a gente não muda. Modificação dos armamentos principais 1, proteção das casas das máquinas. Modificação do sistema de mira 1. Modificação da propulsão 1. Ocultamento e modificação da bateria principal 3. A respeito do comandante, aí a gente vê as 4 habilidades iniciais são as mesmas. Manutenção preventiva, último esforço, duro de matar e ocultamento. Depois você pode estar vindo para perito da bateria principal e antiaérea. Cuida de adrenalina. Uma munição extra pesada. Pegador de canhão. E lubrifica as engrenagens da build aí para o Elbin. No Rindenburg, eu utilizo a build Super Farm. A build que eu acho mais consistente. Ela consegue estar causando bastante dano. Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado no início da partida, mas tirando isso, é só sucesso. Nas atualizações, eu venho com modificação do armamento principal 1. Proteção das casas das máquinas. Modificação do sistema de mira. Modificação da caixa de direção. Aqui eu utilizo o módulo lendário, mas se você não tiver o lendário, você pode estar colocando a modificação da caixa de direção 2, com duplo leme. Modificação da bateria principal 3 no último slot. Aqui nos consumidores, a gente usa a hidroacústica, não usa o disparo defensivo antiaéreo. E a gente usa a aeronave de detecção para não usar o caça. O comandante, então, habilidades iniciais dele, você pode estar vindo aí com lubrificas e engrenagens. Especialista em demolição. Você pode estar vindo também com projetos HE e SAP pesado. Artilheiro superior. Corrida de adrenalina. Projetos AP pesados. Superintendente. Pegador de canhão. E alerta de disparo chegando. É uma build que você abre mão totalmente de ocultamento. Você vai ficar com 17.9 km de ocultamento. Porém, você buffa o máximo que você puder a sua bateria principal. Aumenta o dano da HE, aumenta o dano da AP. Melhora o reload com a corrida de adrenalina. E melhora aqui o reload quando tiver um inimigo dentro do teu spot mínimo. Ou seja, se tiver qualquer barco espotado a menos 17.9 km, o seu reload cai. Então você fica com um reload bem interessante aí. Aqui está com 8.6 km, consegue reduzir ainda mais esse reload. Antes de continuarmos, não esqueçam de deixar aquele like no vídeo. E se inscrever no canal se for sua primeira vez. Ativem também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Seguem a gente no nosso site de lives. A gente faz lives de segunda a sexta, sempre a partir das 18. Serão sempre bem-vindos para chegar por lá, trocar uma ideia com a gente e tudo mais. Agora sim, bora para o GK. Chegando no GK, estou utilizando a modificação dos armamentos principais 1. Modificação do sistema de controle de danos 1. Modificação da bateria secundária. Modificação do sistema de controle de danos 2. Ocultamento. E modificação da bateria principal 3 no último slot. Novamente nos consumíveis, estou utilizando a aeronave de detecção. Não utilizo o caço. E na build de comandante, eu venho com especialista em demorição. Turfica as engrenagens. Projetos da bateria secundária de longo alcance. A mira manual da bateria secundária. Perito em reparo de emergência. Perito de prevenção de incêndio. E corrida de adrenalina. Esta é a build aí de 21 pontos para o GK. Chegando no Shelfen. A parte de atualizações é a mesma. A única coisa que eu coloquei diferente foi a modificação da busca hidroacústica 1. No GK também você pode estar colocando caso você queira. Aqui no Shelfen eu coloquei. Porque eu jogo ainda mais avançado no Shelfen do que eu jogo no GK. Eu uso mais também. Vou utilizar bem mais do que o GK. Por isso que eu optei do módulo de carvão nesse navio e não lá. Mas se você quiser, você pode colocar lá também. Então a parte de atualizações continua a mesma. Que você já viu aqui no GK. E a parte do comandante. Eu estou utilizando aqui o Gunter. O Lutins, que ele é o melhorado. Uma build focada também em secundária. A gente está utilizando uma manutenção preventiva. Aqui no primeiro slot. Primeira coluna na verdade. Primeira linha. Na segunda linha, detonador de inércia. A gente precisa do FHE para esse armamento secundário dele funcionar. Ele não possui os 128mm que o GK tem. Então ele precisa do FHE para estar dando dano nessa munição de 105mm. Aí a gente vai estar utilizando projetes da bateria secundária de longo alcance. E a mira da bateria secundária. Corrida de adrenalina. Estou utilizando ocultamento. E vamos utilizar a perita em prevenção de incêndio. O Lutins é um pouquinho diferente a build comparada com a do GK. Chegando agora no Prusen. Novo encuraçado. Acabou de chegar no game aí. Parte de atualização. A mesma coisa que a gente já viu no GK e no Schleif. Aqui também você tem a opção de colocar. Caso queira. A modificação da busca hidroacústica fica a seu critério. Novamente aeronave de detecção. E já na build do comandante a gente tem uma pequena diferença. A gente está utilizando aqui o espetrilite em demolição. O giro de torre. Lubrifica as engrenagens né. A gente não usa o IFHE aqui. A inércia porque a gente já tem 128mm que consegue penetrar 32mm. Então não há necessidade. Aí seguindo a gente coloca projetos da bateria secundária de longo alcance. E a mira manual da secundária. Corrida de adrenalina. O combate a corpo a corpo. E perita em prevenção de incêndio. O combate corpo a corpo é bem interessante. Você consegue chegar aí com 21 segundos de reload em bateria principal. E ele consegue reduzir ainda mais né. Quando você chega dentro do alcance secundária que é de 12 e meio. Esse reload vai cair aí para a casa dos 19. Daí ativa também corriga de adrenalina. Consegue chegar em 16, 17 segundos de reload. Fica um reload bem legal. Por isso a build é um pouquinho diferente do que a do GK e do Schleifen. Agora é a vez dos porta-aviões. Manfred Richthofen. No Richthofen as atualizações eu coloquei com modificação dos grupos aéreos 1 no primeiro slot. Modificação dos motores aeronave 1 no segundo slot. Modificação dos bombardeiros torpedeiros 1 no terceiro slot. Modificação dos bombardeiros 2 no segundo slot. Modificação do controle aéreo 1 no quinto slot. Modificação do controle aéreo 2 no sexto slot. A habilidade de comandante é que o meu ainda não tem 21 pontos. Ele está com 18. Mas a build é a seguinte. Você vai colocar último suspiro. Impulso de motor melhorado. Supremacia aérea. São as habilidades da primeira linha. Na segunda linha motores melhorados. E especialista em reparo. Na terceira linha você vai vir com especialista em sobrevivência e blindagem da aeronave. Quando tiver 21 pontos. E na quarta linha então coloca controle do voo de bombardeiro. E o fusível de proximidade. Esta aqui seria a build de 21 pontos. O Richthofen. No Max Immelmann é quase a mesma coisa. Modificação dos grupos aéreos 1 no primeiro slot. Modificação dos motores aeronave 1 no segundo. Modificação dos bombardeiros skip no terceiro slot. Modificação dos bombardeiros skip 2 no quarto slot. Modificação do controle aéreo 1. E modificação do controle aéreo 2. Aqui a gente só muda a mesma. Aqui a gente melhora os skips. A habilidade de comandante. Eu coloquei o Gunter aqui nele também. Já que ele é premium. A gente pode trazer ele para cá. Sempre na realidade. A gente tira do Schleven. E coloca aqui. A gente vai ter uma gama de habilidades diferentes. Sem interferir com as habilidades de encuraçado. E as habilidades são as seguintes. Último suspiro. Impulso do motor melhorado. Primacia aérea na primeira linha. Bombardeiros, torpedeiros. E motores melhorados na segunda linha. Blindagem da aeronave. Especializa em sobrevivência. Na terceira linha. E controle de voo de bombardeiro. Inclusivo de proximidade. Na última linha. A habilidade de 21 pontos. Então para o Max Immelman. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido as minhas builds. Deixe aí nos comentários. Se você utiliza uma build diferente. Se você não concorda com algum ponto. Ou se você recomenda alterar alguma coisa. Vou ficar muito feliz em estar lendo. Todos os comentários de builds alternativas. Deixe também aquele like. Não esqueça. É sempre muito importante. Se inscreva no canal. Se for sua primeira vez. Se chegou aqui de paraquedas. E ative o sininho das notificações. Para não perder os próximos vídeos. E fique à vontade para acompanhar a gente também. Lá no nosso site de lives. Está aparecendo aqui na tela. Vai estar todos os links. Na descrição desse vídeo também. A gente faz live de segunda a sexta. A partir das 18 horas. Estão sempre bem-vindos para chegar por lá. Trocar uma ideia. Tirar dúvidas. A respeito do jogo. E tudo mais. Eu vou indo nessa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto